E ao se lembrar do dia da pátria, o dia 7 de setembro, a presidenta falou sobre a capacidade de superação do brasileiro. Nesse dia 7 de setembro, nós temos de olhar para cada um de nós, nós temos de olhar para nós mesmos e sabermos que juntos, unidos, nós somos imbatíveis. Juntos, unidos, nós somos imbatíveis, porque eu tenho certeza que cada brasileiro, cada brasileira tem a força de superação. E ainda hoje você vai ver aqui no NBR Notícias os preparativos para o desfile cívico-militar do 7 de setembro.